Na minha categoria existe um sem número de trabalhadores em más condições de ser candidato do que eu. Eu acredito e quero crer que o que falta para nós trabalhadores é sabermos ainda escolher e sabermos medir a nossa força para que amanhã possamos eleger um sem número de trabalhadores para nos representar na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, nas Câmaras de Vereadores e no Senado, porque ainda há uma certa tendência do trabalhador entender que para representar ele tem que ser intelectual, tem que ter diploma de advogado, tem que ter uma série de coisas. Mas nenhum advogado, nenhum intelectual entende mais dos problemas do trabalhador do que ele próprio trabalhador. Basta o trabalhador começar a entender a força que ele tem e qualquer um trabalhador poderá ser eleito para representar a classe trabalhadora. E esses 40 mil votos que você potencialmente representaria, ficam para quem? Eu não represento 40 mil votos, é um engano. Eu tive 28 mil votos nas minhas eleições no sindicato. Eu quero crer e respeito o direito do trabalhador escolher o seu candidato. Não é voto para a pessoa Lula, que não é candidato. Você não acha que a projeção que você tem hoje como líder sindical não é graças à autonomia que o sindicalismo tem hoje no Brasil? Há um equívoco da pessoa que me perguntou, porque não existe autonomia no sindicalismo brasileiro. O que existe é a coragem, o que existe é a falta, eu diria até, de rabo preso de alguns dirigentes sindicais, para com o governo, para com a classe política, para com os empresários e para até com as facções ideológicas. Existe um grupo de dirigentes sindicais sérios, honestos, dispostos a brigar pela sua categoria. E eu não acho que exista autonomia sindical no Brasil. A estrutura sindical brasileira hoje é a mesma que existia em 1939. Nós participamos ativamente, entre 1962 e 1965, acompanhando a atividade sindical, em particular, na Baixada Santista, na época do Fórum Sindical Debate. E temos acompanhado, desde lá até agora, todo o momento sindical. Eu perguntaria ao Lula, qual a perspectiva que ele vê, de 1962 até os dias de hoje, na evolução do momento sindical, dentro da dinâmica do movimento político brasileiro? Bom, eu teria que fazer uma certa divisão do movimento sindical antes de 1964 e após de 1964. Eu, é um ponto de vista muito pessoal, eu acredito que o movimento sindical antes de 1964, ele foi muito usado politicamente, ele fazia, talvez, muita politicagem, ao invés de defender realmente a categoria. Após de 1964, surgiram alguns dirigentes sindicais, dentro dos quais eu quero me incluir, que não têm compromissos políticos com quem quer que seja, e que estão, pura e simplesmente, dispostos a qualquer sacrifício para a defesa da classe trabalhadora que eles representam. Então, eu queria saber o que você tem feito realmente para ativar alguma coisa ao nível do sindicato. Ou seja, que tipo de atuação você acha que pode se ter na atual estrutura sindical? Eu acho que há um equívoco também aí da pessoa que perguntou no seguinte, quer dizer, querer comparar o movimento sindical, o atuante, eu poderia citar alguns companheiros de Belo Horizonte, alguns companheiros de Porto Alegre, alguns companheiros do Rio de Janeiro, alguns companheiros de São Paulo mesmo, à situação que se encontra hoje o senador Magalhães Pinto. Eu acho que a coisa mais importante da vida do homem é ele vender ideias, e que existam os aceitadores, os compradores dessas ideias. Eu acredito até que não o sindicato de São Bernardo, mas a categoria metalúrgica de São Bernardo do Campo de Adema, tem dado uma demonstração ao Brasil de que não é difícil unir a classe trabalhadora, e de que também não é difícil fazer com que a classe trabalhadora, acreditando na força em que ela tem, consiga a sua liberdade. Lula, a pergunta tinha uma avaliação implícita, que você está falando muito e fazendo muito pouco. Eu acho que falando muito, eu já estou fazendo muito. Existiu um tempo, até outro dia, existem milhares de dirigentes sindicais que nem falar não falam. Eu quero é que todos falem pouco, e a partir do momento que todos falarem pouco, que todos venderem a sua ideia, eu acredito que a classe trabalhadora marchará para uma vitória que será irreversível. E as greves recentes, como em algumas indústrias de automóveis, de caminhões e tal, são devido à sua fala ou a fazer alguma coisa a mais? Eu espero aí que os ouvintes julguem isso. Eu acredito que as greves surgidas em algumas empresas no meu setor, em outros setores, é pelo sufoco que a classe trabalhadora está. E todo mundo, quando sente a vontade de respirar, e todo trabalhador, quando sente o seu estômago doer, ele quer se libertar daquela dor, e aí acontecem as greves. Por que a classe, os metalúrgicos, não participam de reuniões do sindicato? É muito difícil nós analisarmos hoje o porquê que o trabalhador não participa nas assembleias do sindicato. Eu recentemente vi a visita de alguns companheiros de outros países, e citaria um país muito avançado em termos sindicais, a Suécia. E o presidente do sindicato dos metalúrgicos da Suécia me dizia de que as assembleias deles também não comparecem mais que 1.500 ou 2.000 trabalhadores. Acontece que nós não devemos ver a salvação do sindicalismo brasileiro ou da classe trabalhadora pela quantidade de trabalhadores, mas sim por uma minoria de trabalhadores, conscientizada por um grupo de trabalhadores, que unidos cheguem ao consenso de coordenar uma luta de classe, e aí nós teríamos a participação de toda a classe. Agora, é mentira de quem disser que só irá fazer o movimento da classe trabalhadora quando tiver todos os trabalhadores no sindicato, mesmo porque não existe nenhuma sede de sindicato que tenha salão que caiba a mais que 3.000 pessoas. Então, nós devemos selecionar um grupo de trabalhadores conscientes, prepará-los e, a partir daí, soltá-los dentro da fábrica para que eles comecem a fazer o sindicalismo dentro da fábrica, que é onde nasce o sindicalismo autêntico. Ah, eu não sou sindicalizado pelo seguinte, porque eu entro 15 para as 8 e saem 5 e meia, né, todos os dias, e não tenho tempo, certo? E sábado, provavelmente, quase a mesma coisa, e não tenho tempo de ir para nada, domingo não funciona, mas eu gostaria de ser sócio do sindicato. Eu acho que, igual a esses companheiros, existem algumas centenas de milhares de companheiros que não ficam sócios do sindicato porque não tem tempo de ir no sindicato, porque o horário de trabalho não permite que ele frequente o sindicato. Mas eu dou um conselho a esse companheiro que fique sócio do sindicato, da categoria a qual ele pertence, e que sindicalismo não é feito dentro da sede do sindicato, nem no gabinete médico, nem no doutor lógico. O sindicalismo é feito dentro da fábrica, na sessão, ou até mesmo no pé da máquina. Como é que o trabalhador calcula exatamente quanto ele deve receber de reajuste? Tem algum economista ajudando nesse cálculo? Nós temos como fonte de informação o Diese, que dá à classe trabalhadora o quanto nós precisaríamos receber para que nos equiparássemos, pelo menos, ao aumento do custo de vida. Mas o Diese não é levado em consideração e como muitas entidades de pesquisas de custo de vida não são levadas em consideração. Existe um grupo de economistas no Ministério do Trabalho que dizem que pesquisam em 14 capitais do Brasil e que chegam a um denominador comum, ou seja, esse ano chegaram a 39% no mês de abril. E aí a gente começa a reparar as falhas, a ver os erros da política salarial. Nós tivemos em São Paulo um aumento do custo de vida calculado pelo Diese em volta de 43%. E tivemos em Belo Horizonte o aumento do custo de vida calculado pela Fundação Getúlio Vargas em 65%. E os trabalhadores reajustados em abril em São Paulo tiveram 39% e os trabalhadores reajustados em abril em Belo Horizonte tiveram 39%. Daí é fácil a gente perceber as falhas da política salarial, porque os companheiros de Belo Horizonte poderiam pelo menos receber no mínimo 60% para fazer frente ao aumento do custo de vida. e aí e aí e aí E aí Obrigado.